Uma quarta ponte aqui entre Timon e Teresina, o Ministério das Cidades e a infraestrutura avalia essa possibilidade. Estamos aí discutindo, tem diversos projetos e programas que estão sendo discutidos com os governadores, com os prefeitos de todos os estados brasileiros. Aí nós estamos, o presidente Lula está aí trabalhando com um novo programa de investimentos que deve ser anunciado até o final do mês de junho e com isso a gente retomando as grandes obras desse país, botando o país de novo para crescer, para avançar, gerando emprego, gerando renda, gerando desenvolvimento que foi para isso que todos nós elegemos o presidente Lula.